Legal pessoal, vamos lá, você que é advogado, advogada, eu quero muito que você se inscreva no meu canal, esse canal aqui no Youtube, o canal do professor Júlio César Sanchez é um canal focado em ajudar você, advogado, advogada, iniciante, advogado que atua em outras áreas, é um canal, é o nosso canal, somos mais de 210 mil inscritos, mais de 210 mil advogados, então eu peço a você que acompanhe as nossas aulas, que estude, preste atenção nas aulas, ajude a divulgar, nós somos atualmente o maior canal, o maior canal do Youtube para ajudar advogados do Brasil, então eu conto com você, quero muito ajudar você, desde questões simples, casos complexos, até mesmo a dúvidas de processo, direito civil, direito material, então conto com você, estou aqui para te ajudar, tá bom? Então somos de fato 210 mil, 210 mil gente, que legal, que alegria, então somos o maior canal, maior canal do Youtube para ajudar advogados no Brasil, justiça gratuita, pedidos, teses, fundamentações, a ideia é essa, faz a diferença na sua vida, tá bom? Muito obrigado pela confiança, continue acompanhando nossas aulas, nossas palestras, o meu canal tem muitas aulas minhas, mas de outros professores também, a ideia é ajudar você, tá bom? Com muito carinho, um abraço. Obrigado.